Oi lindezas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me chamo Andressa Gomes e vamos para mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou estar cortando minha franjinha no estilo coreano, vai ser minha primeira vez cortando minha franja desse jeito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a cortar franjinha, se você ainda não assistiu, clica aqui no link que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo. Já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal caso não sejam inscritas ou inscritos e me seguem nas redes sociais, o link está aqui na descrição. Eu espero vocês principalmente no meu Instagram, tá certo? Tem o Instagram da minha lojinha que é a Gadesivos de Unhas e tem o Instagram pessoal que é Andressa Gomes 1 AG. Se você quer receber todos os meus conteúdos em primeira mão, eu te convido a entrar no meu canal do Telegram, o link está aqui na descrição. Eu já ia para a minha franja, mas eu pensei bem e disse, ah, eu não quero fazer o mesmo corte que eu faço atualmente. Eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar a minha franjinha aqui toda reta para poder explicar melhor para vocês como é que vai ser esse corte para deixar o estilo coreano. O corte, ele tem que estar o formato de arco. Esse formato de arco é para dar o efeito. O bom de tudo é que esse corte de estilo coreano pode ser usado de várias formas. Quando a gente vai cortar, a gente quer usar ela reta, mas vai chegar um tempo que ela vai crescer. Então a gente vai poder usar de várias formas, tipo reta, de lado, dividida ao meio, vai ficar top de linha. Então tem várias formas de ser usada essa franjinha cortada dessa forma. Já que eu já expliquei como é que é feito o corte de estilo coreano, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, assista aí que eu vou fazer todo o passo a passo, aí vocês vão entender melhor. Então bora lá, vamos para a prática porque eu já estou doida para dar uma parada nesse cabelo. Porque, ó, velho, eu não tenho costume de franja grande, velho. Eu me sinto muito esquisita, parece que é outra pessoa aqui. Então bora lá que eu preciso da minha franja de volta. Eu vou ficar nessa posição mesmo porque eu acho que vai ser melhor para vocês verem. E eu vou estar usando essa tesoura e esse pente para poder começar a divisão aqui. O primeiro passo é você dividir o cabelo no meio, ao meio. Depois que eu divido o cabelo no meio, fica a coisa mais horrível, mais calma. E agora vamos fazer outra divisão, que é deixar o formato de triângulo. Outro detalhe, você tem que ver qual é a quantidade de cabelo que você quer na sua franja. Eu quero três dedos, né, porque é a medida que eu quero mesmo. É a medida que já está na verdade. Mas se você ver que seu cabelo é pouco, pouquíssimo mesmo, então vocês podem medir quatro dedos e fazer o formato de triângulo. Depois que eu faço esse triângulo, essa divisão aqui toda, fazer uma divisão aqui no meio, puxar um pouco do cabelo do meio. Calma, vocês vão entender tudo. Calma, porque falando assim não tem jeito. Deixa eu ir para a prática mesmo. Agora vamos começar a cortar, mas antes disso você precisa saber que tem que ter o maior cuidado nessa questão. Você tem que cortar dois dedos abaixo, porque quando você corta, sobe dois dedos. No meu caso, como minha franja está curta, então eu vou cortar um dedo, porque vai subir um dedo. Esse daqui é exatamente o tamanho que eu quero. Agora vamos mexer essa parte da lateral. Aqui já está quase o efeito do estilo coreano. Por quê? Eu já defini o tamanho que eu quero minha franja. Então já cortei. E agora é dar o formato de arco. Então já está quase o formato aqui, gente. Já está quase o formato, se vocês repararem. É só agora seguir o arco. Agora eu estou vendo se precisa dar mais alguma parada, porque se precisar é só fazer isso, tá? E fazer no formato de arco, para não sair do corte, entendeu? E aí para fazer esse lado aqui é um pouquinho complicado, porque eu não estou sem espelho. Então tem que ir fazendo, fazendo devagar. Prontinho, o corte já está pronto. Aí agora eu vou passar uma chapinha, porque ele está natural aqui. O meu cabelo, a raiz dele é lisa. Então de acordo com o meu cabelo vai crescendo, ele vai ondulando. Então se eu deixo minha franja crescer bastante, ela vai dando umas ondas assim, sabe? Vai fazendo umas ondas. Então, como eu cortei e ela está curta de novo, então ela está lisinha aqui. Mas é bom a gente usar uma chapinha para dar uma reforçada mais. Então eu vou usar só para ver se não precisa dar uma parada a mais. O tamanho está ótimo. E para as meninas que me perguntam como é que faz para parar a franja, é o mesmo processo, tá? Como eu estou vendo que está no tamanho top, eu vou deixar dessa forma aqui. Eu gostei demais da conta. Já me conta aí nos comentários se vocês também gostaram. Eu vou soltar o meu cabelo aqui para a gente ver como é que vai ficar. Lembrando que eu estou passando por uma transição capilar. Então se vocês querem ver esse vídeo, eu já tenho um vídeo falando o porquê eu iniciei a transição capilar. Já tem um ano e três meses. Então eu vou estar deixando aqui no card, aqui na descrição, para vocês irem lá assistir, tá certo? Então a franjinha ficou mais ou menos assim, gente. Já estou apaixonada. Olha isso. Esse corte ficou perfeito. Eu amei. Dá um efeito legal. E quando a gente amarra, dá aquele efeito legal. Também fica top. Olha o resultado que ficou essa franja. Estou apaixonada. O bom é que esse estilo de corte pode ser usado de várias formas. Então de acordo com que vai crescendo, eu posso usar dividido, que dá um efeito legal. Posso usar de lado. Entendeu? Porque eu não vou ter pressa de querer cortar ela. Então, velho, por enquanto eu vou deixar assim porque ela está no tamanho certo. Não está tampando o meu olho. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar like. Se inscrever aqui no canal caso não seja inscrita ou inscrito. Vem fazer parte da família e me ajuda aqui, tá certo? Também, gente, já comenta aí se você tem franjinha, se pretende fazer franjinha. Me conta aí a experiência de vocês, que eu quero muito interagir com vocês. E pra você que quer receber todos os meus conteúdos em primeira mão, eu peço que vocês entrem no meu canal no Telegram, porque lá é o primeiro lugar que eu aviso quando eu libero o vídeo aqui no canal. Então lá eu aviso tudo, tá? Sempre quando eu também faço promoção na minha lojinha. Pra você que não sabe, eu tenho uma lojinha de adesivos de unhas. Vou estar deixando aqui o link pra vocês irem lá me seguir. E principalmente, vou estar deixando o meu Instagram pessoal, porque é onde vai ter muitas fotos. Então é isso, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.